Solo, Salvador, TAM 28572, Pesado, IFR para o Confins, pronto para a cópia. TAM 28572, Pesado, está autorizado aeroporto, Confins. Diagosto com o plano de voo solicitado, foi um logômio de dergolagem, firma T-7000. Frequenta essa partida em fundo, 1-9-35, acione transponder 3622. TAM 28572, Pesado, está autorizado aeroporto, Confins. De acordo com o plano de voo solicitado, voar no rumo da pista, subir e manter 7000, partida em 1-1-9-35, acionar código transponder 3622. G1-642, TAM 28572, Pesado, autorizado aeroporto, Confins. G1-642, Mantenha a posição e aguarde. 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 Música Contente, virar a direita, doa 275. Perigotores para a proximação, ILS, pista 1,6. Gol, pelo 897, você está na metade 5 milhas. Contente, virar a direita, doa 275, de 0,01000. Perigotores para a proximação, ILS, pista 1,6. Contente, virar a direita, doa 275. Aguardar, perigotores para a proximação, ILS, pista 1,6. Contente, virar a direita, doa 275. Perigotores para a proximação, ILS, pista 1,6. Gol, pelo 897. São 3454, virar a esquerda, doa 0,6, 0,01000. Perigotores para a proximação, ILS, pista 1,6, 0,7. Virar a direita, doa 245. Rescuma a navegação. Virar a direita. Virar a direita, doa 245. Profissional Всеep 1,6, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,6, 0,7, 0,6, 0,7. 1, 2, 3, chame, controle, melo de norte, na frequência, 1, 2, 9, decimal, ponto. Autorizado, ponto com parada total, pista 1, 6, 2, 8, 5, 7, 2, pesado. 1, 2, 9, decimal, 1, 6, 7, 2, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1,000 2,000 5 centímetros 5 centímetros Approaching Minimums. Minimums Minimums. Minimums 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 Min 500 500 Approaching minimums 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 100 50 40 30 20 10 30 30 30 30 31 33 33 33 34 33 35 34 35 35 36 35 36 37 37 38 38 38 38 39 38 38 Oito, cinco, sete, dois, pesado. Solo, Confins. Oito, oito, cinco, sete, dois, pesado. Solicita táxi para o portão. Oito, oito, cinco, sete, dois, pesado. Autoizado táxi para portão 230 pela Taxway Hotel Alpha Fox Romeo Charlie. Oito, oito, cinco, sete, dois, pesado. Taxiando para portão 230 pela Taxway Hotel Alpha Fox Romeo Charlie.